Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo tranquilo também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu aprendi a investir sozinha, sem fazer curso. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, né, têm curiosidade também. Sempre me perguntam como eu consegui aprender tudo isso sobre investimento sem fazer nenhum curso. Então hoje eu vou mostrar e explicar isso aqui pra vocês. E claro, como eu aprendi, você também pode fazer. Esse vídeo vai ser bem interessante pra quem tá querendo aprender a investir. Claro que quando eu comecei a investir lá atrás, no finalzinho de 2019, eu também busquei, eu pensei, né, logo de início. Eu preciso comprar um curso pra eu aprender mais rápido. E de fato, eu procurei alguns cursos no mercado, só que eram cursos caros demais e que tinham uma grade, né, tinham módulos ali muito específicos. E eu pensei, nossa, pra que eu vou precisar aprender isso se eu só quero cuidar simplesmente do meu dinheiro? Então eu não preciso aprender a ser analista, eu não preciso aprender a ser um consultor, uma consultora financeira. Eu quero aprender o essencial pra ficar rica. E tem cursos que não vão servir pra você de jeito nenhum, né. Às vezes você tá começando ali, quer um conteúdo específico, mas tem cursos que só vão falar sobre ações, tem cursos que vão te ensinar só sobre fundos imobiliários, só sobre traders, só sobre valuation, só sobre contabilidade de empresas pra você aprender a mexer com projeção de fluxo de caixa trazido pro presente, aquela coisa toda que, nossa, definitivamente a gente não precisa disso pra aprender a investir. E o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que pra investir a gente precisa de uma boa corretora. Quando eu tava começando, eu não sabia nem que precisava ter uma corretora pra fazer investimento. Então olha o nível de iniciante que eu era. E aí depois de estudar alguns dias, eu percebi que não era só através dos bancos, né. A gente precisa ter uma corretora de valores pra fazer os nossos investimentos. E essa corretora, ela não pode te cobrar taxas de corretagem, porque senão não faz sentido, né. 90% das corretoras hoje não cobram essa taxa de corretagem. Por isso que busque uma corretora boa e parceira. Quais são essas corretoras? Hoje em dia tem aí o Banco Inter, Nubank, a Clear, a Rico. Todas essas corretoras não cobram taxa de corretagem. E até esses bancos novos que eu citei aqui, né, Banco Inter, Nubank, na hora que você abre conta lá, que você começa a investir, eles começam a te oferecer carteira remunerada, carteira recomendada, CDB que tá rendendo não sei quantos por cento do CDI. E a minha dica pra você é esqueça tudo isso. Porque se eles estão te oferecendo alguma coisa, eles vão ganhar em cima de você. E na maioria das vezes são produtos ruins. E você mesmo indo lá e comprando diretamente da fonte, né, por exemplo, um Tesouro Selic ou uma ação, um fundo imobiliário, você estaria fazendo um bom negócio. Melhor do que esses negócios que os bancos te oferecem. E esses gerentes, eles estão ali pra ganhar dinheiro? Pra o banco e não pra você. Então, faça você mesmo seus investimentos. É o primeiro conselho que eu tô dando pra você e que eu aprendi lá atrás que me ajudou muito. Outra dica importante pra quem quer começar a investir sozinho, sem fazer curso, é fazer uma pesquisa inteligente. Qualquer um entra no Google, faz uma pesquisa, mas isso não quer dizer que é uma pesquisa intencional, inteligente. Eu vou te ensinar agora a fazer uma pesquisa inteligente. Por exemplo, você tá começando a investir, você vai lá e você pesquisa assim, como começar a investir. Essa não é uma pesquisa tão inteligente assim. Você poderia ser mais preciso, né? Você poderia perguntar ao Google, ou aqui na plataforma do YouTube, quais tipos de investimentos que existem. Então, assim, você já iria cair num vídeo, ou numa matéria, que iria falar vários tipos de investimento e a característica de cada um. Juntamente com o risco, o retorno. Assim, você ia começar a criar uma mentalidade mais crítica sobre alguns investimentos específicos. E, de cara, você já iria sentir interesse por uma classe de ativos ao invés de outra. Sabe? Funciona mais ou menos assim. A partir dessas pesquisas iniciais, eu comecei a me deparar com indicadores, né? Eu comecei a entender que existem indicadores que vão nos dizer se a empresa é boa, se a empresa tá cara, se tá barata, se a empresa cresce, se tá lucrando. Que são esses indicadores aqui no Status Invest. Eu anote que tem aqui PVP, PL. E daqui eu já aprofundava a minha pesquisa. Eu colocava lá no Google o que é PVP? Ia estudar só sobre o PVP. O que é PL? Ia estudar só sobre o PL. E também com o tempo e a prática, eu comecei a perceber que o PVP está interligado de alguma forma ao PL. O PL está interligado de alguma forma ao crescimento, à margem líquida, ao ROI. Isso é algo que só a prática vai fazer com que você se aprofunde. Até aqui, eu ainda não tinha começado a ler, a ler livros sobre investimento. É aí onde entra aqui o terceiro ponto, que é fazer uma leitura inteligente. E a leitura inteligente, pessoal, é ler e pesquisar imediatamente, tá? Não é só você ler 10 livros, 20 livros. Um exemplo prático, né? Eu li esse livro aqui, O Ciclo de Mercado. E aí, é claro que o autor vai explicar tudo sobre ciclo de mercado. Só que tem alguma coisinha ou outra que a gente não consegue absorver apenas com a explicação do autor. Então, por exemplo, eu ia ali no Google e pesquisava Ciclo de Mercado. Aqui ele fala muito sobre risco-retorno também. Eu ficava sem entender. Risco-retorno? O que tem a ver? Ia lá no Google. Risco-retorno de investimento. O que significa? Dessa forma que eu posso dizer que eu maratonei esse livro, entendi ele perfeitamente e comecei a aplicar nos meus investimentos. Fiz isso para todos os livros que eu li. Eu li mais ou menos uns 80 livros, acredito. Se não chegou a 80, está chegando. Só que desses 80 aqui, eu tiro alguns que são fundamentais para quem quer aprender a investir. Eu posso dizer que esses 5 livros aqui são responsáveis por pelo menos aí 60, 70% de todo o meu conhecimento sobre investimento. Quais são esses livros? O primeiro é esse aqui, do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. Esse livro aqui é muito, muito bom para quem quer investir em ações, quem quer aprender sobre investimento em ações na Bolsa de Valores, tá? O link eu vou deixar na descrição, tá? De todos esses livros aqui. Outro livro também que me abriu muito a mente foi esse aqui, do Philip Fincher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Muito bom também. Tem outro livro, esse aqui é completasso, só que eu já adianto que é uma leitura muito técnica. Esse aqui do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Esse livro, ele é técnico, técnico, técnico. Se você não tiver um conhecimentozinho básico sobre investimento, você não consegue pegar muitas coisas que o autor explica. Boa parte das minhas estratégias de investimento foram tiradas desse livro aqui. Aí tem esse outro, que é o ciclo de mercado. Esse aqui ensina muito sobre o ciclo de alta, o ciclo de baixa, como você identificar o momento exato que você está no ciclo, né? Porque você identificando isso aqui, você consegue se posicionar melhor para pegar uma super alta, ou então, para evitar pegar uma super baixa. E o outro livro, não menos importante, é esse aqui, O Investidor de Bom Senso, do John Bogla. Isso aqui é mais voltado para investimento nos Estados Unidos. Ele defende muito o investimento em ETF de índice. Lá no exterior, eu invisto só em ETF de índice. Beleza, falei sobre ações, falei sobre exterior aqui, e como eu aprendi a investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a virada de chave foi quando eu conheci os relatórios gerenciais. Sim, eu comecei a investir em fundos imobiliários, não sabia nem que existia relatório. Comecei só ali pela liquidez, pelo PVP, pelo dividend yield, e depois descobri que existe um relatório gerencial que o gestor nos passa tudo o que está acontecendo dentro do fundo. Onde é que você encontra esse relatório? Lá no Status Invest, quando você pesquisar o fundo imobiliário, você desce tudo, lá embaixo vai ter relatório gerencial. E, por exemplo, lá dentro do relatório, eu encontrei várias, várias palavras que eu não sabia nem o que eram. Como foi que eu fiz? Ia lá no Google e fazia pesquisa inteligente. Deixa eu me lembrar de alguns termos que eu não entendia no início. ABL. Você estava lá lendo o relatório e tinha lá ABL, não sei o que, não sei o que. Aí ia lá no Google. ABL de fundos imobiliários. E aí eu descobria que era simplesmente área bruta locável. Na quarta dica que eu vou deixar aqui pra vocês é justamente essa. Aprenda o básico e comece logo. Aprenda o básico sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre tesouro direto, sobre investimento no exterior e já comece. É normal que você não faça as melhores escolhas quando você está iniciando. É super normal que você compre um ativo hoje e daqui a dois meses você aprenda um pouquinho mais e veja que aquilo que você comprou não é tão bom assim. E aí você vai precisar vender, vai precisar trocar por um ativo melhor. É assim que funciona, pessoal. Quando você está começando mesmo que você tenha 20 mil, 50 mil pra investir você pega mil reais vai colocando o pezinho ali, vai aprendendo e depois à medida que você vai aprendendo você vai investindo mais. No início eu perdi mais ou menos uns 2 mil reais comprando ações do varejo comprando ações do setor aéreo comprando ações de construção civil e isso me trouxe um prejuízo gigante porque 2 mil reais pra quem ainda pagava dívidas pra quem ainda ganhava um salário mínimo isso aqui era muito dinheiro mas eu nunca vi por esse lado eu sempre tentei ver como experiência isso me ajudou demais porque eu entendi quais setores eu nunca mais deveria passar nem na frente então eu conto isso como experiência aqui no canal mesmo eu vou deixar o link na descrição tem muitos vídeos que você consegue entender o básico sobre investimento e começar amanhã mesmo a investir então é isso começa e se você não quer passar 5 anos estudando investimento pra poder aprender tudo que eu aprendi quebrando cabeça se você quer encurtar esse caminho eu tenho um curso completo sobre finanças e investimento que vai do zero até o avançado e é um curso muito bom diga-se de passagem lá você consegue aprender em apenas algumas horas o que eu demorei 5 anos pra aprender eu posso encurtar esse caminho pra você é pra isso que serve um bom curso pra fazer com que você comece já na frente imagina você começa agora de onde eu tô com a mentalidade que eu tô porque você já vai aprender em apenas algumas horas tudo que eu aprendi em 5 anos vai conseguir entender como analisar um fundo imobiliário como estudar um fundo imobiliário uma ação saber se a ação tá crescendo tá dando lucro saber se tem potencial enfim é um treinamento super completo que não tá aberto agora tá mas eu vou deixar aqui a lista de espera se você quiser fazer parte você clica na lista de espera que dia 15 de julho eu vou abrir a sétima turma desse curso aqui e eu espero te ver por lá tá bom então fica o convite aí pra você já pegando o gancho aqui a quinta dica é quem aprende não depende eu nunca quis um assessor eu nunca quis um consultor financeiro nem lá quando eu tava iniciando eu sempre soube da regra básica que é ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo então eu pensei se eu contratar um consultor o serviço de um consultor ou então de um assessor ou algo do tipo como é que eu vou saber que eles estão fazendo o investimento certo o melhor investimento pra mim eu não vou saber porque eu não sei por isso que quem aprende não depende essa frase é tão real que mesmo que você queira entregar seu dinheiro nas mãos de um consultor de um assessor e blá 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 você precisa entender o que eles estão fazendo com seu dinheiro de fato porque hoje a maioria das carteiras recomendadas a maioria dos investimentos dos produtos que são recomendados perdem pra UCDI então seria muito mais simples você pegar seu dinheirinho colocar ali no tesouro selic outro ponto e não menos importante que eu quero passar aqui pra vocês também relacionado a minha experiência quando eu tava começando a investir é cuidado com o excesso de informações no início isso aqui bagunçou demais minha cabeça e é porque nem tinha tantos influenciadores assim hoje em dia tem a cada esquina tem um influenciador de finanças só que mesmo lá há 5 anos quando eu tava começando tinha vários influenciadores que cada um dizia uma coisa diferente alguns influenciadores não todos tá pessoal mas alguns influenciadores gostam de fazer medo aos iniciantes porque isso converte em que? converte em venda se o cara tá te fazendo um medo ali um susto ele tá te apavorando depois ele oferece o produto dele você vai lá compra e era isso que ele queria outros vão te fazer medo também falando vou dar um exemplo aqui tem um problema pontual em alguma ação ou algum fundo imobiliário a gestão já mostrou como vai resolver isso mas o cara lá o influenciador vem aqui e fala que o fundo tá com problema que não sei o que ele não mostra que o fundo já tem a solução então isso começa a bugar a nossa cabeça a gente começa a pensar que aquele investimento não presta aquela ação não presta um cuidado a solução é você aprender porque quando você aprender e escolher um fundo imobiliário você vê alguém falando mal desse fundo imobiliário você vai falar não, não tá ruim que eu analisei eu sei estudar e eu tô vendo que o fundo imobiliário é bom isso aqui é ó top quais os influenciadores a Antonilda lá de trás seguia eu nunca fui seguir muitos influenciadores assim seguir de fato né claro que eu tenho vários colegas eu sigo todos eles mas eu acompanhava dois canais assim com mais frequência que era o canal do Bruno Perini e o canal do Economista Sincero e mais uma penca de canais lá da gringa eu sempre gostei de trazer conteúdos lá de fora pra cá sempre gostei de aprender o que que as pessoas lá nos Estados Unidos estavam fazendo com dinheiro voltando pra os influenciadores daqui esses dois que eu falei eu gostava demais de acompanhar eles porque eles não se importavam não focavam com probleminhas pontuais em ativos eles não ficavam falando ah o ativo tal é ruim o ativo tal é bom aí no outro dia esse ativo aqui voltou a ser bom eles não ficam com essas picuinhas eles estavam lá atrás e estão hoje sempre foram na verdade mais preocupados com a estratégia então siga a estratégia independente de qualquer coisa de qualquer cenário ajuste a estratégia e siga em frente qual é essa estratégia ter um pouco de dólar ter um pouco de renda fixa ter um pouco de ativos que podem se multiplicar muito lá na frente uma estratégia pensada então eu gostava de acompanhar eles no início você deve também ter atenção com as notícias tá as notícias sensacionalistas às vezes você tá começando a investir aí aí vem logo uma notícia do tipo ah os dividendos dos fundos imobiliários vão ser taxados o presidente vai taxar os dividendos dos fundos imobiliários você tem que ter a mente blindada sobre isso porque a taxação é alguma coisa que se acontecer isso não pode prejudicar a sua estratégia de investimento você não pode entregar a sua estratégia de investimento a terceiro você tem que ler essa notícia e falar assim tá será que vai ser verdade mesmo você tem que ó ficar calmo ficar calma e aguardar não vai vender todos os fundos imobiliários porque você viu uma notícia específica entendeu então blindamente e tenha calma eu comecei a ignorar isso no início e minha vida e meus investimentos mudaram porque eu pensei realmente minha estratégia ela tem que seguir um fio que independentemente do governo A ou B ela tem que dar certo porque eu não posso ficar parada sem fazer nada esperando quem é que vai ganhar a eleição do próximo ano lembrando que é interessante você ignorar esses boatos né esses barulhos porque sempre tem essas notícias sensacionalistas mas você deve ficar antenado no que que tá acontecendo com o mercado financeiro eu acompanhava e até hoje acompanho três sites Trademap que tem muitas notícias lá relevantes sobre o mercado financeiro Suno Notícias também eu acompanho e o Infomoney tá bom pessoal foi assim que eu aprendi foi assim que eu desenvolvi se eu consegui você também consegue mas eu te lembro que se você quiser encurtar o caminho o link da lista de espera vai tá aqui na descrição tá bom um abraço pra você e até o próximo vídeo